Chegamos! Ai meu Deus! Foi tipo seis da manhã aqui Acho que já roda um pouco no Brasil E a gente vai passando ao Flanagan agora E não vai poder filmar por enquanto Então na vez que a gente saiu do aeroporto E aí... Oi, pai A gente tá no trem A gente conseguiu passar pela Flanagan Demorou tipo umas três horas E aí ao invés de estar pegando o trem Para o centro da cidade A gente vai ficar chegando no hotel de St. Louis A gente entrou no trem Então é a nossa primeira vista de novo Na verdade eu aeroporto ainda nesse período E olha... Deixa eu ver se dá para virar assim Neve A gente tá no hotel agora E a gente conseguiu fazer o check-in mais cedo São dez da manhã Nosso check-in era só as três, mas a gente pagou um pouco mais Para poder entrar agora E a gente ficou num quarto com vista Para a Catedral St. Patrick's Só que ela tá reformando Se dá para ver as pontinhas Mas tudo bem Oi, Thay Thay está de chapéu Oi, já estou E agora... A gente vai na H&M que é na esquina Comprar roupa e depois irmos em outros lugares E o quarto é pequeno, mas aconchegante E barato Então é isso, eu vou deixar um vídeo pano agora E aí a gente vai sair na rua E a gente tenta filmar nas lojas Geralmente eles não deixam, mas a gente tem Tentaremos Vamos usar os nossos looks terem com o chapéuzinho E o casaco e uma cachecol A gente vai mostrar a mudança Sim, o antes e o depois Isso é muito peludo e muito quente E eu amo boina também Eu acho uma das boinas Sim, eu comprei muitas boinas Aqui é difícil filmar, porque... Luvas Porque luvas Não pega o touch do celular Mas eu vou comprar uma câmera hoje E aí vai ser mais fácil A não ser que a câmera também seja touch nesse caso Está muito frio Está muito frio Gente, olha o carro todo nevado E a Terine não conseguiu abrir Tem que comprar o Millie Horne Horne Obrigada Eu tive o mesmo problema Gente, Radio City Music Hall A gente vai lá depois comprar o ingresso das Rockettes Aqui na frente já é o Rockefeller Quer dar uma olhada no Rockefeller? Neve Vamos dar uma olhada no Rockefeller Está nevando muito Muito Meu Deus Demais A gente vai dar uma volta nas lojas que são perto do hotel primeiro Tem uma Lego aqui que eu já vou querer vir também E comer alguma coisa Na H&M, na farmácia Tudo que é em volta A gente volta para o quarto e pensa Se a gente vai na Century, se a gente vai na Lush O que a gente vai fazer? A árvore do Rockefeller Center Você vai ter que fazer voiceover desse vídeo que eu vou ficar surfando Vai ficar retardada A gente é muito legal E a internet do hotel é muito boa O vídeo que estava demorando 150 minutos para upar em casa Estava demorando 17 minutos aqui Então eu vou conseguir atualizar tudo E muito mais Gente, eu amo esse lugar, sério Eu não me canso de vir para cá Olha esse lugar animal Ai meu Deus, deixa eu fumar É muito natalino Depois eu filmo em melhor resolução E é aqui onde o povo patina Tá Oi Não, vai, se eu for filmar Fala Eu vou tirar uma foto da minha na árvore para eu mandar para a minha mãe Tira Vou tirar uma foto da Thay É aqui que as pessoas patinam Sempre aparecem em todos os filmes com o Homem Dourado atrás Só que está fechado ainda Aquilo deve ser uma fila para começar Acho que ele está alisando o negócio aqui O gelo Todas as bandeiras em volta Tudo enfeitado para o Natal Gente, é lindo aqui E a árvore enorme E a loja da Lego Gente, vamos ali na loja da Lego Ano passado Eu queria muito comprar o R2D2 nessa loja da Lego E não tinha Estava sempre esgotado E eu vou procurá-lo de novo Todos os dias até eu achar É difícil gravar assim Mas dá para viver com neve É muito legal, gente Eu estou muito, muito feliz E aqui por algum motivo eu não tenho vergonha de gravar igual no Brasil A loja da Lego Vou confiar lá dentro para vocês Porque é uma das lojas mais legais Dá para ver o dragão de Lego aqui Já Aqui E tem muito Star Wars Eles ainda estão bem lindos Coleções de Star Wars Eu vou procurar o R2D2 para ver se eu acho Os montados são os mais legais A Estrela da Morte, esse é o mais famoso E tem vários A Millennium Falcon É muito fofo Ele tem um bonequinho do Rockpeller Center montado de Lego Ele tem um dragão montado de Lego e ele passa por toda a loja É muito fofo É muito fofo Salte Vamos sair lá por cima que a gente já sai do lado que a gente estava Pode tirar a rocha Pode tirar a rocha Não, pode tirar a rocha Não estou achando o R2D2 Vou perguntar para uma moça se tem que ver Não É ele que eu quero Mas está esgotado Mas eu vou continuar tentando E até eu ir embora Eu vou conseguir Vamos? Estamos na H&M Música mega alta Loja grande Coisas baratas Vai se divertir Enquanto der aqui Eu vou filmar um pouco em cada andar Para vocês verem E se ninguém me manda parar A gente passou só pelo primeiro andar E a minha bolsa já está cheia de coisa E eu vou procurar a Thay E a gente vai subir para os outros andares E vai ver tudo e depois vai provar A música aqui é muito alta É muito difícil conversar Por enquanto a minha impressão dessa loja É que tem muita coisa boa barata Mas tem muita coisa cara também E tem muita coisa barata porcaria Então é uma dessas que precisa filtrar muito para comprar E é uma loja grande Mas você não acha tanta coisa boa que vale a pena Mas assim, vamos ver no final quanto eu vou levar A gente está no andar de cima Agora fica mais fácil de ver Ele tem uma iluminação tipo de estúdio mesmo A gente pulou o segundo andar que é masculino E lá embaixo o primeiro onde a gente estava Até acabou de falar uma coisa que é muito verdade Essa musica alta dá muita vontade de comprar tudo Então a gente põe tudo na cesta Mas na hora de provar eu sei que nem tudo vai cair super bem E eu estou pegando tudo em dois tamanhos Porque eu ainda não sei muito bem qual vai ser o meu tamanho aqui É 15h para o meio-dia, ainda estou neitinha mesmo Essa é a minha sacola de compras Eu provei uns 20 itens Estou com 5 na sacola Em dúvida de um deles Aquela blusa de bolinha ali Eu estou em dúvida porque ela é um pouco rara Deve ser bonitinha A Thay ainda está provando E é isso Quando a gente for para a próxima loja Eu gravo de novo Oi gente, então eu estou comendo um brunch agora Tipo, bem de um pouco É, do nome que chama Café Metro Aparentemente aqui é meio famoso Porque a Thay conhecia Mas eu não conhecia Então eu peguei ovos com bacon e panqueca Tem um molhinho da panqueca ali Uma limonada E eu peguei dois cookies para depois Porque eu achei no food A Thay pegou a mesma coisa Só que eu não sei ainda o que ela pegou de bebida Ela apaguei Então Vou comer A gente foi só na Etianema Por enquanto está aqui na minha sacola Daqui a gente vai para a farmácia E depois a gente vai voltar para o hotel Para a Thay se trocar Porque ela comprovou Olha as roupas que ela pode pôr agora E depois a gente vai para a Times Square Provavelmente Daí eu como bastante Agora a gente está na farmácia E aqui eu sei que não pode filmar mesmo Então vamos com cuidado Não tem um método A gente começar a comer? Vamos Eu só estou dando uma filmada Enquanto não vai nem para eu parar Porque aqui eu tenho certeza Uma coisa que não pode que eu já tentei Então Está aqui Vem de tudo Nas farmácias aqui Inclusive meias Comida Tem de tudo Eu vou fazer a rapa Até a gente vai passar em tudo E Depois eu mostro para vocês o que eu fiz no meu carrinho Nossa, vou fazer a rapa no rímel agora Ah, corretivo Ai, eu odeio esse corretivo deles Vou pegar também que o meu estou acabando Vou pegar esse mês da L'Oreal também Cover Girl É, vamos... Meu Deus do céu É esse corredor mesmo Vamos lá Os efeitos da neve sobre a pessoa Gente, não estava Que verdade Nossa A gente ganhou coisas na rua As pessoas aqui dão coisas na rua E eu ganhei uma Coca Diet na rua Que não tem nem no Brasil Coca Diet, mas eu gosto Coca Diet não Da Taylor, cadê? Da Taylor Está aqui, está aqui Aqui, Coca Diet da Taylor Swift Isso E eu ganhei um suco de maçã Tipo meio, sei lá, squishy Muito legal Sucesso E a gente foi na Itinem Essa é a minha sacola E a gente foi também na farmácia Que eu comi para vocês E essas são as minhas duas sacolas Eu gastei 100 dólares na Itinem E 280 na farmácia Só que eu comprei comida na farmácia também E comprei remédio, tudo E eu não vou mostrar tudo agora Porque eu vou fazer vídeo de compra depois Senão vai ficar muito longo isso daqui Mas quando eu chegar em casa eu mostro tudo E a Thay também, comprou Itinem e farmácia Mas ela compra coisas de qualidade Então a sacola dela custou 400 dólares E a minha custou 280 Até porque eu encho a minha sacola de coisas Como salgadinho de cebola Ah, aqui tem no caderno Nutella Olha isso que legal Nutella to go Vem Nutella e vem sticks De sei lá o que é isso Mas eu vou Comer isso daqui Vou experimentar E daí se for gostoso Eu vou comprar e levar para todo mundo que eu conheço Porque é muito bom E... Agora a Thay vai tomar a coca dela E vai vestir as roupas novas dela Deitando mesmo Porque tá frio pra caramba lá fora Não sei se o YouTube deixa falar Palavro Tá frio pra cacete E... E a gente vai andar muito agora Porque a Times é um pouquinho... Não é longe Mas no frio vai parecer longe Então a gente vai se trocar e vai até lá E aí lá tem Glot Tem... É... Então... É isso Tudo que a gente fez agora tem que ser rápido Menos a H&M Então vamos tentar continuar a produtividade Não é Thayrine? Sim! Mas a Forever 21 é grande Talvez a gente consiga ver toda ela hoje Então... Enquanto a Thay se arruma Eu vou tentar editar o vídeo de ontem Que eu ainda nem editei Do avião e tudo mais Mas como a internet é boa Acho que vai dar tempo A Thay vai mostrar tudo que ela comprou rapidamente para todos nós Além dessa batata gigante e desse chapéu de natal Essa meia de natal Eu comprei... Eu comprei... Eu comprei algodões grandes assim Desses discões Que são bons Comprei a Beauty Blender Comprei vários lip balms da iOS Não vou mostrar todos mas são muito iguais Comprei várias amostrinhas desse esfoliante facial que dizem que é muito bom Comprei várias dessa Revlon Comprei tipo essa Comprei... Eu lembro de pegar o esfoliante depois que eu não peguei Eu comprei vários de novo Comprei um monte de lip balms da Carvex Comprei uma escova que eu não trouxe escova para fazer escova na tranja Comprei esse iluminador da The Balm Que é o Mary Luminizer Mary Luminizer Máscaras da Covergirl São as sensacionais, melhores do mundo Comprei algumas... Como se chama mesmo? Acho Color Burst... Color Burst Lip Butter Difícil Tem umas cores que eu nunca acho lá e... Comprei a Color Tattoo Back to the Bronze Comprei duas Infile White Fettles da L'Oreal Essa que é aquela mais azul marinha Comprei uma preta também Deixa eu ver... Comprei um blush da The Balm também Rosinha Acabei escolhendo esse Que é bem rosinha Bonitinho Ah tá caindo tudo De uma batata também Comprei uma cola DUA que aqui custa 7 dólares Só queria deixar registrado meu protese de consumidores No Brasil custa 50 reais Sério É um absurdo Ah comprei essa colossal daqui Que é boa Comprei esse condicionador exclusivamente porque a embalagem me apeteceu Porque eu não sei se ele é bom Ah ela usa Ela falou Vai ser bom Porque o cabelo dela é muito Passa de dente que eu já sei graça E... Mais lip balm É isso Tá bom Tinha roupa da Thay Tá muito fofa E ela tem mãos de Playmobil E mostra o cardigan Que eu comprei um igual Cardigan de bolinhas Eu comprei um igual É muito legal Agora sim ela está quentinha 20 dólares Muito barato As coisas que são muito baratas É tipo bizarro E eu vou comprar uma câmera agora na Ted Square Se tudo der certo E não se preocupem porque eu tava editando o vídeo de ontem E eu vi que muitas vezes eu tava falando meio assim Parecendo só a minha boca e tal Mas talvez seja assim agora eu não sei Assim agora? Não Ok Então... Mas agora os problemas vão ser acabados depois de... Estamos na Body Shop agora Achamos uma pertinho do hotel E as coisas aqui estão mega baratas Eu vou querer comprar alguma coisa Principalmente os... Sabonetinhos deles Eu não sei se posso filmar aqui então Tô tentando ser meio discreto Tô tentando ser uma loja magracinha Tô tentando ser uma loja magracinha Disney As princesas da Disney Outra vez que eu vim aqui eu já comprei um dinossauruzinho do Toy Story Eu vou tentar me controlar dessa vez e não comprar nada Porque essa loja é muito legal e é muito difícil Não ser criança de novo aqui Que bonitinho Outra vez que eu vim aqui 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 Aqui tem muita gente Aqui definitivamente acho que não vai dar pra filmar Mas a gente tem Gente, é uma loucura essa loja Tem dois andares pra baixo ainda Eu já perdi a Thai Não tem sacola pra pôr as coisas que eu escolhi Eu já escolhi tudo isso pra provar E ainda falta dois andares Então vamos lá Segundo andar Ainda tem um pouco de roupa Mas tem muita coisa de joia e tal Bijuteria na verdade, né? Eu tenho alergia a tudo Tô forçada a ignorar Gosto muito dos colares Olha, tá cheia de coisa Eu também tô cheia de coisa, não posso falar nada Eu até gosto dos colares, mas Não muito desses grandes Eu gosto do colar mais delicadinho Então eu ignoro essa parte Eu continuo vendo roupas e sapatos Deve uma palavra Não lembro agora se eu fui comendo de cima Tinha mais um andar de cima Que era tipo roupa masculina E pouca coisa feminina E agora tem esse último andar Que tem um taxi de grande aqui Muito nice Então eu vou escolher as minhas últimas coisas E provar O colo lembra A maisvelo né? Verdade Problems deapse Uhむ O colo lembra Táouting Meu ferro lembra Agoragem A maisvelo Acredita Vamos dar uma voltinha geral com vocês pela loja Porque é muito grande E a gente está um pouco atrasada Então a gente vai voltar na Sephora Tipo, pra olhar tudo, coisa por coisa E aí eu filme direito pra vocês Os famosos samplers da Sephora Olá, 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 olá Não, exatamente É uma loucura isso aqui Tipo, eu já sei muita coisa que eu quero assim Que eu tenho certeza que eu quero Que eu não preciso ficar olhando E eu vou comprar bastante coisa já hoje Mas eu queria voltar pra ver coisa por coisa E aí eu vou comprar E aí eu vou comprar E aí eu vou comprar Gente, agora eu vou comprar as coisas que eu preciso O que eu quero é que eu preciso E aí eu compro pra vocês direitinho outro dia A gente está no McDonald's agora São seis e dez Não está focando direito Mas é o McDonald's estilo cinema Esse é o andar de cima E a gente está com uma vista muito legal pra Times A Thay A Thay está lá embaixo pegando comida E eu subi pra guardar o lugar Porque está muito cheio Essas foram as nossas compras acumuladas E a gente foi na Forever Na Mac, na Sephora E na The Body Shop E aí na Sephora A gente comprou muita coisa E eu vou mostrar quando a gente chegar no quarto Só que A Thay chegando Só que hoje A gente ainda vai na Filharmonica às oito Então talvez Eu não consiga mostrar tudo hoje Porque eu já estou morrendo e de sono E a gente ainda tem coisa pra fazer Então Vamos ver como as coisas acontecem Tá limpo Esses são os lanches do Mac Olha, o dela até que é bonito O meu é classicamente um hambúrguer feio e amassado E eu pedi também quatro nuggets E a Thay pegou batata A batata é boa É igualzinha do Brasil É só o aquecimento da Filharmonica Porque na hora não pode gravar Aqui é o Lincoln Center Lindo O que você acha que já está encontrando aichtetra? Legenda Adriana Zanotto